Madrugão Suplementos, a maior loja de suplementos do Brasil, cupom MN. E aí, marombada, suavidade? Quer ficar por dentro de tudo que rola no mundo da maromba em primeira mão? Então não perde tempo e já se inscreve aqui embaixo. Agora há pouquinho, Diogo Montenegro veio com um comunicado anunciando o seu desligamento de uma das suas patrocinadoras. Dá uma olhada aí. Em post em seu Instagram, Diogo escreveu Comunicado. Não foi fácil tomar essa decisão. Após quatro anos de dedicação a essa empresa maravilhosa, hoje anuncio o meu desligamento da MIT. Sempre vou me orgulhar por ter feito parte desse movimento fitness bodybuilding no Brasil. Com a missão de apresentar ao cara que treina uma nova forma de se vestir. Com essa missão cumprida, chega a hora de encarar novos desafios. Obrigado por tudo, MIT. É, marombada, será que Diogão também vai pra ARMY seguindo os exemplos de Cariane, Guicariane, Gnomo e Ramon? Comenta aí! Ah, e não se esquece de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho pra não perder nada do mundo da maromba. Um grande abraço, marombada! Até a próxima! E aí Se inscreva no canal.